Música Bom dia pessoal, hoje é o nosso quarto dia de Semearte Hoje é domingo, vamos começar com a nossa EBD aqui junto com a igreja Mais tarde vamos estar saindo nas ruas convidando o pessoal para o culto à noite Temos certeza que como os outros dias, vai ser um dia muito abençoado Grande ouço, grande ouço, grande ouço és tu Grande ouço, grande ouço é tu Música Estamos saindo agora para convidar o pessoal nas casas para o nosso culto à noite E aproveitando também para cantar alguns louvores Crendo que essa música tem entrado nos lares e feito alguma diferença na vida dessas pessoas Depois de tudo isso, encerramos agora O nosso quarto dia de Semearte aqui em Coronel Fabriciano Com o nosso culto, onde apresentamos pela primeira vez o nosso coral SEB E ficou lindo, graças a Deus, e sentimos a presença de Deus de uma maneira muito especial E amanhã tem mais, continuem nos acompanhando Temos gostos support, é um pouco mais, continuem nos acompanhando Eu vou deixar a verdade me libertar O, 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 o A CIDADE NO BRASIL